Queridos, vamos então pegar nossas Bíblias e também o nosso livro, o livro Nascidamente. Vamos abrir na página de número 59. E só para nós podermos pegar a linha de raciocínio da última ministração, eu vou retomar da página 59, abaixo das três estrelinhas. Nós já lemos, já explicamos essa parte. Mas só para a gente poder pegar o ritmo e o sentido da conversa para não ter que fazer uma outra introdução desse ponto, tá bom? Então, comecemos, portanto, a ler a partir do primeiro parágrafo da página 59, ou do segundo parágrafo, quando diz todo o desentendimento. Estamos falando sobre a queda do homem, né? Ou, mais especificamente, os acontecimentos acerca da queda do homem, registrados em Gênesis capítulo 3, quando ali fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da advertência de Deus ao homem, quanto ao comer do fruto desta árvore, né? Vamos seguindo, então, na leitura e vamos explanando. Todo o desentendimento acerca do pecado original, começa pelo sofisma, de que Deus teria ameaçado o homem de morte caso ele comesse do fruto proibido. Alguns acreditam que Deus teria imposto ao homem a restrição de não comer do fruto da árvore do conhecimento, sob pena de sofrer castigo da parte de Deus, que não pode suportar o mal, né? Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos aqui, pelo menos, duas afirmações. A primeira afirmação é que nós, do DEVAP, na nossa leitura e compreensão sobre a queda do homem, e a nossa leitura que nós fazemos da teologia convencional acerca da queda do homem, nós entendemos que existe aí um desentendimento, ou melhor, ao invés de haver um entendimento acerca do que é a queda do homem, a história toda chega a nós a partir de um desentendimento, de uma desinformação, e por isso nós vamos dar aqui o nome de sofisma, né? Há um sofisma. Então, existem, e talvez exista alguma verdade. Qual é a verdade que existe? Ah, é que o texto bíblico, na sua literalidade, fala de um jardim, fala de uma árvore plantada no meio do jardim, chamada a árvore do conhecimento. Do bem e do mal. Isso é um fato, está registrado literalmente em Gênesis capítulo 3. Tem a figura da serpente, o diálogo da mulher com a serpente. Tem o fruto proibido. Tudo isso está registrado no texto. Agora, em que consiste o sofisma? Em que consiste, então, o engano que se junta à literalidade do texto, que acaba gerando um engano? Ora, é o fato, primeiro, é o primeiro ponto, daqueles que leem o texto de Gênesis 3, entenderem que Deus teria como que armado uma armadilha para o homem. Ou seja, Deus teria colocado uma mera árvore no meio do jardim e imposto ao homem que o homem não comesse do fruto daquela árvore sob pena de sofrer uma punição da parte de Deus. Ou seja, eles dizem, a teologia convencional ensina Deus teria ameaçado o homem. Eles não usam a palavra ameaça. Na teologia não usa essa palavra. Mas a ideia é essa. É que Deus teria colocado uma árvore para pôr o homem à prova. Como se Deus não soubesse das coisas. Como se Deus precisasse de fazer algum teste para com o homem. O certo é que antes de todas as coisas ou antes de Deus criar todas as coisas é certo que Deus já sabia o final de toda a história. Ele já sabe de todas as coisas porque todas as coisas existem nele. Deus é atemporal. Ele transcende o tempo. Ele transcende o espaço. Ele é todo poderoso. Ele é todo presente. Como se diz, ele é onipresente. E ele é todo sabedor. Tem toda a ciência. E, portanto, ele é onisciente. Tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então, o problema da teologia convencional é quando ela confere a Deus essa atitude de querer testar o homem sabendo que o homem comeria. Então, nisso está o problema. Então, a primeira declaração deste primeiro parágrafo é que nós entendemos que na teologia convencional há um desentendimento, há uma desinformação, há um sofisma. E o segundo ponto é que esse sofisma seria a interpretação que a teologia convencional faz acerca de Deus, julgando Deus um ser. que, conforme o parágrafo segundo, diz assim, tal entendimento faz de Deus um ser caprichoso e mau. Caprichoso porque teria imposto ao homem algo sem nenhuma significância, um mero fruto de uma árvore, somente para testar a sua obediência. Mal porque, sabendo que o homem comeria do referido fruto, pois Deus é onisciente, ainda assim teria imposto inesorável sentença apenas para ter o pretexto de matá-lo depois de tê-lo criado. Ora, como pode aquele que é amor armar a semelhante cilada para os seus filhos? Nesse ponto, eu preciso fazer aqui uma advertência, né? Porque, imagino, eu fico imaginando alguém lendo esse nosso livro e quando chega nesse momento, quando diz, como pode aquele que é amor armar a semelhante cilada para os seus filhos? Eu já imagino qual é o argumento da pessoa. O que ela vai dizer? Não, veja bem, Deus tem o atributo da justiça e Ele também tem o atributo do amor. Então, enquanto justiça, Deus, Ele aborrece o pecado e, portanto, a morte seria um ato livre de Deus e seria um ato da justiça de Deus. Se Deus matar o homem ou se Deus destruir o homem impondo-lhe este castigo, Deus estaria amparado na sua justiça. Logo, não podemos, as pessoas vão dizer, logo vocês não podem recorrer ao amor de Deus, porque Deus é amor, mas também é justiça e, portanto, a justiça não pode deixar de ser realizada por causa do amor. E eu sou plenamente favorável a esse entendimento, perfeito? De que Deus é justiça, de fato, de que Deus é amor, de fato, e que uma coisa não anula a outra. Agora, o problema não é que Deus não é justiça ou que Ele não é amor, o grande problema é que as pessoas conferem a Deus, que é amor, um ato de violência contra a própria criação que Ele trouxe à existência. Ou seja, Deus traz uma criação, uma criatura à existência, isso é amor. Deus coloca o homem, esse homem criado, numa circunstância em que Deus sabe que ele vai cair, e então agora, somente para ter o pretexto de depois matá-lo. e a pergunta que alguém faria seria a seguinte, mas e aí, o homem que cai, o homem que peca, não vai morrer? Né? Seria a pergunta. Ou seja, Deus vai passar a mão na cabeça do pecador? Alguns pensam e perguntam assim, eu diria, olha, se alguém porventura, no final de toda a história, depois de todos os julgamentos, de todos os tribunais, né? Que na minha, ao meu ver também, são todos de natureza pedagógica, perfeito? Deus, certamente, há de julgar a sua criação, isso é um fato, mas não no modelo e na imagem que se nos apresenta, como Deus sentado no trono, todo mundo na frente dele, ele chamando um por um, e fala, olha, você, fulano, você fez isso, tal, pega o caderno, abre na página tal e faz aquela verificação, agora o próximo, né? Passou, o primeiro é o quê? É o letra A, depois letra B. Isso é só um modo de colocar para nós podermos compreender a ação, o ato do julgamento, mas não creio que seja neste modelo, né, pessoal? Neste modelo, é difícil. Bem, mas de todo modo, o fato é que, se houver, no final de toda a história, aqueles que provarão a morte eterna, e isso, no âmbito teológico, no âmbito da escritura, é totalmente possível, tá? No âmbito da escritura, porque você vai encontrar textos que fazem referência a essa possibilidade. No âmbito teológico, é que quando você estuda esses temas dentro da estrutura bíblica, você encontra a possibilidade. Havendo, então, aqueles que, porventura, provarão a morte eterna, eles não morrerão eternamente, não sofrerão a morte eterna, por um ato ativo de Deus. Não é Deus pegando, né, e lançando dentro de um tacho. A morte será uma consequência inevitável do próprio distanciamento do homem em relação a Deus. A morte, na verdade, ela não existe enquanto morte. Eu sei que essa é uma questão tanto filosófica, mas há muitas coisas, por exemplo, que não existem no plano da própria física e nós podemos compreender isso facilmente, não é? Costumamos sempre dizer assim, a luz, e estamos falando dessa luz física que nós temos e que nós usamos, certo? Seja a luz do sol, das estrelas, ou mesmo a luz que nós produzimos através da lâmpada, não é? De todo modo. A luz, ela existe fisicamente e ela pode ser estudada na sua matéria. está certo? Na sua matéria, embora a energia ou os fótons, no final tudo são matéria, porque faz parte do estado criado de todas as coisas da natureza. Bem, de todo modo, a luz, ela pode ser estudada. Agora, se você perguntar se existe algo, algo, alguma coisa de matéria chamada treva, você não vai encontrar. Então, a explicação lógica é, ora, a treva é pura ausência. Treva é ausência. Desde que a luz não esteja presente, a ausência da luz resulta no nada e esse nada é treva, portanto. Essa escuridão é o nada em relação à ausência da luz. então, poderíamos dizer que a luz existe, mas que a treva ou as trevas não existem enquanto uma coisa. Nenhum físico poderá estudar materialmente as trevas. É impossível. E um exemplo prático também, talvez menos interessante, mas é a ideia que nós temos de depressão ou de buraco. Se você pegar e fizer um buraco no chão para você ter o buraco, você vai ter que retirar a terra do lugar, sim ou não? Cavando e retirando aquele material que é a terra e a ausência da terra dá-se aquilo o nome de buraco. Mas não é uma coisa que exista em si mesma, quem me entende? O mesmo se refere à morte. De fato, só existe mesmo a vida. A vida existe Deus é a própria vida. E os cristãos resistem chamar Deus de vida, embora a Bíblia assim o faça, porque eles têm medo da despersonalização de Deus. Porque o cristianismo, por ser uma religião humana e elementar, humana e, portanto, rudimentar, o cristianismo nem de perto se parece ou nem de longe, não sei como vocês entendam a expressão, com as religiões mais evoluídas. E quando eu falo cristianismo, não me refiro a Cristo nem a igreja orgânica de Jesus Cristo. Me refiro à instituição e organização chamada historicamente de cristianismo que nasceu pelo menos quatro a cinco séculos depois do próprio Cristo e depois da própria igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Então, o cristianismo nas suas imagens acerca do sagrado, acerca do divino, acabaram imaginando e construindo a partir da linguagem antropomórfica, bíblica, a imagem de um Deus pessoal, um Deus homem. E para fazer um teste é muito simples, muito simples. Uma vez eu perguntava para minha mãe, minha mãe querendo entender essas coisas, de uma vez quando ela me questiona eu falei, mãezinha, imagine só que as vacas e os bois, os bovinos, vamos imaginar os bovinos, se eles tivessem alguma consciência de divindade, alguma consciência, como é que eles projetariam na sua imaginação, na sua mente, o Deus criador? Será que eles criariam a imagem de um grande cavalo? de um grande homem? Eles iam criar a imagem do grande touro, do chifre bem grande, bem forte, do olho bem grande. Era um touro um pouco mais poderoso, mais forte que os demais bovinos, as vacas, os bois, os touros, etc. Porque essa é a medida de interpretação que eles têm, eles tomam a si mesmo por paradigma. Então, o homem quando imagina Deus nas religiões menos evoluídas, sobretudo aqueles que não entenderam quando Jesus falou Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, eles acabam projetando um Deus homem, humano, eles não chamam de humano, mas as formas são todas humanas. Aí a pessoa começa a entrar em desespero, né? Ora, mas Deus não tem olho? São as perguntas, são perguntas tolas, me desculpem, mas faz parte da visão elementar da coisa. Ah, então, se Deus tem olho, Deus tem barba. Olha como a imaginação das pessoas vão indo. Aí você chega ao ponto e fala assim, tá bom, mas Deus é homem ou é mulher? Ele é macho ou é fêmea? Aí a pergunta, a resposta lógica da maioria é lógico que é homem. Quem jamais imaginou Deus mulher? Né? Aí o outro, querendo combater essa ideia, ao invés de confrontar, dizendo, Deus é Espírito, poxa, não, fala assim, que machismo é esse? Por que que não pode ser mulher? É, não é a ideia. De todo modo, então, quando fala que Deus é a vida, os crentes têm medo de declarar que Deus é a vida para não criar, né, para não gerar a despersonalização. Eles pensam que Deus se tornaria menos Deus se ele perder na nossa imaginação a forma humana. E é o contrário exatamente. Quanto menos humano você imaginar Deus, mais você se aproxima da ideia de Deus. Porque o humano é criatura. humano é limitado, humano é pessoa, humano é parte, humano é limitado. Então, Deus está para além das formas. Então, a Bíblia vai dizer, alto e bom som, que Deus é a vida. Tá, se Deus é a vida, agora olhem para mim, vamos tomar o texto de Jeremias, capítulo 2, versículos 13, 14, e por ali em diante, como exemplo, como uma metáfora. Deus é a vida. Primeiro João, capítulo 1, versículos 1 e 2, declara isso, alto e bom som. João 14, 6, declara isso. João 11, 25, declara que Deus é a própria vida. Ok? Tá, indo para Jeremias, pensem comigo. Deus fala assim, olha, dois males cometeram o povo contra mim. O homem cometeu dois males contra mim. Primeiro, a mim me deixaram, me abandonaram, o manancial de águas vivas. Então, grave essa imagem. Deus se compara, metaforicamente, ao manancial de águas vivas. O que é manancial? Qual que é a ideia de manancial? É a vida plena e abundante. Águas vivas. Toda a vida e toda a beleza e toda a força, todo o vigor da vida é comparado aqui a um grande manancial e, portanto, toda a criação pode desfrutar abundantemente de Deus enquanto vida. Só que o que o homem fez? A mim me deixou, me abandonaram o manancial de águas vivas. E o que o homem fez? Já que o homem está privado do manancial de águas vivas. Ele, ele precisa de água, ele precisa de vida, ele precisa de paz, de alegria, de felicidade, de alimento. Só que Deus é tudo isso, o manancial, o abundante. Só que se o homem abandona essa fonte de todas as coisas boas, como é que o homem vai viver? Aí o homem fala, então eu vou produzir com as minhas mãos o meu sustento, a minha vida, a minha defesa, a minha segurança, o meu alimento, o meu sustento. Então a mim me deixaram, primeiro problema, e cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. Ou seja, o homem é capaz de fazer alguma coisa, de armazenar alguma água, só que a cisterna não retém. Ou seja, tudo que o homem é capaz de produzir é temporal, é passageiro, não é eterno. Então se Deus é a fonte de águas vivas, e o homem deixa a Deus, abandona a Deus, e cria uma cisterna que é incapaz de matar verdadeiramente a sua sede, eu pergunto, esse homem tem como viver? precisa que Deus vá lá matá-lo? Não, precisa que Deus mate este homem? O que é a morte nesse sentido em relação à vida? É a ausência da vida. Então a morte é o resultado do distanciamento do homem em relação à vida que é o próprio Deus. Então não há ameaça de Deus de matar o homem, quando é dito que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morreria, Deus não está fazendo nenhuma ameaça ao homem, perfeito? Deus está simplesmente declarando qual é o resultado, qual é a consequência de o homem se afastar da fonte da vida. Ao se afastar da fonte da vida, o homem fatalmente provará a morte, porque morte não é algo em si mesmo, mas morte é o afastamento e a ausência da vida. E só o homem pode se afastar mediante o livre-arbítrio que Deus lhe deu da fonte da vida. Interessante que se o homem se afasta, nós vamos encontrar em toda a escritura vétero e neotestamentária, nós vamos encontrar o que? Deus chamando esse homem de volta. Os apelos divinos chamando o homem de volta às águas vivas, ao manancial de águas vivas. Deus não tem outra atitude se não enviar profetas, enviar o seu filho, clamar ao homem que esse homem volte para que esse homem não morra. Então, não há ameaça de Deus, não há a imagem de um Deus raivoso, de um Deus furioso, de um Deus magoado, de um Deus cheio de vingança, de retaliação, pelo contrário, é um Deus amoroso que estende suas mãos convidando o homem para retornar a ser. É basicamente o que está em Isaías capítulo 59, salvo engano versículo 2, quando diz, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. A separação do homem em relação a Deus, a separação do homem em relação à vida, a separação do homem em relação ao bem, é causado pelos próprios pecados do homem. Vocês entendem essa questão? agora, e se o homem então fazendo uso da sua liberdade, ele diz, eu vou me separar de Deus, vou me afastar de Deus e dane-se se eu morrer, Deus com os braços estendidos, convidando o homem a voltar para ele, onde é que entra aqui a justiça divina? É que Deus, tendo o poder de impedir o homem de não sofrer a morte por causa da justiça do livre arbítrio Deus permite. Mas ainda assim, Deus continuará com uma imagem que se registra no evangelho de Mateus e também de Lucas, daquele que vendo a destruição iminente da cidade de Jerusalém declarou chorando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis amparar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, acolhendo-os debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Em verdade, eu vos digo que desde então a vossa casa ficará deserta. E em seguida ele diz e não ficará aqui pedra sobre pedra. Ou seja, esse juízo que vai acontecer, que o Cristo está pronunciando, é o resultado do abandono do povo de Israel em relação a Deus. Mas como é que Cristo fala? Ah, vocês não me aceitaram, então eu vou enviar os meus anjos e irá destruí-los com espada e etc. Não, é um Deus que clama, é um Deus que chora, é um Deus de amor, mas que em razão da sua justiça, nada pode fazer se o homem decide com seus próprios pés trilhar o caminho da destruição e da morte. É assim que se equilibra o amor e a justiça. Então, continuando aqui no último parágrafo da página 59, ora, como pode aquele que é amor armar semelhante e cilada para os seus filhos? E porventura, não serviria para o próprio Deus um mandamento de não pagar o mal com o mal? Ou seja, estamos aqui argumentando a falsa ideia de que Deus teria ameaçado o homem, se o homem cometesse o mal de comer da árvore da vida do conhecimento do bem e do mal, Deus cometeria um mal maior contra o homem matando-o. Estamos rebatendo essa ideia. Ou, dizendo o melhor de outra maneira, não seria esse mandamento de não pagar o mal com o mal uma expressão daquilo que Deus é em sua natureza, de modo que ele não poderia agir de outra maneira se não em harmonia com o seu próprio ser? E se ainda assim agisse de modo contrário, não estaria o eterno a negar-se a si mesmo? Ou seja, Deus jamais pode negar a si mesmo. Deus não pode dar ao homem um mandamento e o próprio Deus, porque é Deus, transgredir aquele mandamento. Eu me recordo numa situação há muitos anos conversando com um irmão e, inclusive, esse irmão congrega hoje conosco e hoje ele não pensa mais nesse modo, obviamente, mas na época ele pensava foi quando ele estava estudando ainda conosco, antes de congregar conosco efetivamente e aí quando eu falava essas questões do amor da justiça, do mandamento de Deus para o homem e para Deus se valia ou se não valia, ele me falou a seguinte questão, por senhora, Deus é a medida da verdade e, portanto, ele pode fazer o que ele quiser e será sempre a verdade, porque não existe outra medida com que medir a Deus. Então, se Deus não cumpre o mandamento que ele ordena ao homem, ele pode fazê-lo porque ele é a própria medida de qualquer coisa. Agora, cabe ao homem cumprir o que ele ordena. Ora, mas não foi exatamente isso que Jesus Cristo condenou nos fariseus e escribas? Que eles ensinavam ao povo uma coisa, mas eles próprios não cumpriam? E Jesus dá o nome de quê a essa atitude? Aquele que fala porque se faça algo, mas ele próprio não faz hipocrisia, que é um pecado condenável por Deus. Então, quando Deus diz não pagueis o mal com o mal, isso para Deus é um fato da sua própria natureza. É impossível que Deus pague o mal com o mal porque Deus é o puro bem. Até porque pagar o mal com outro mal é alimentar o ciclo de maldade e de violência. Não acabaria nunca esse ciclo. Para Deus, então, por um fim a maldade e a toda violência, em algum momento isso tem que parar e só pode parar em Deus. Por isso que nós dependemos unicamente de Deus para poder alcançar esse viver e essa atitude. Seguindo adiante, próximo parágrafo, parte 60, diz assim, quando Cristo ensinou nos evangelhos que se um filho pedir ao seu pai um pão, este não lhe dará uma pedra ou se lhe pedir um peixe não lhe dará uma cobra, quis ensinar a grande verdade de que Deus jamais engana os seus filhos. Então, esse é um texto muito interessante porque Jesus fala assim, olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, agora imagine o pai celestial e aí então Jesus dá o exemplo, se o filho de vocês pedir um pão, porventura o pai lhe dará uma pedra enganando o seu filho. Então, Jesus parte de um pressuposto que mesmo o homem sendo mal, ele faz o bem para o seu filho, logo, se um pai humano e caído não engana o seu filho, então o pai celestial jamais poderia armar uma cilada contra os seus próprios filhos. Estamos aqui em defesa do caráter de Deus, não é? E continuando o texto diz assim, não age o verdadeiro com ludíbrios, nem com embustes, nem com engodo, nem com malícia. Outros, entretanto, argumentam que não houve ameaça da parte de Deus, mas que a árvore continha uma espécie de mal, irmãos, prestem atenção nesse argumento, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Prestem atenção, estamos elencando as várias interpretações de Gênesis 3, então vamos coordenar o nosso pensamento, qual é a primeira argumentação que foi colocada aqui neste livro? Que algumas pessoas entendem, ao ler em Gênesis 3, que Deus ameaça matar o homem em nome da sua justiça, se o homem desobedecer a Deus, Deus terá de matá-lo, é a primeira argumentação que nós estamos rebatendo, como rebatendo? Se Deus assim o fizesse, ele seria mal, ele seria perverso, ele estaria enganando o homem, sabendo Deus que o homem comeria de um fruto qualquer, sem nenhuma importância, Deus traria uma pena capital de morte eterna sobre o homem por uma mera desobediência, não sabia que isso aconteceria, ainda assim ele provou o homem só para depois matá-lo, Deus não faz isso, Deus não pode pagar o mal com o mal, Deus não pode negar-se a si mesmo, então que fique claro o argumento da teologia convencional, ou um deles, e como nós estamos rebatendo esses argumentos, agora surge um outro argumento, é um outro grupo, que vai dizer assim, não, não, Deus não ameaçou, outros entretanto argumentam que não houve ameaça da parte de Deus, vão dizer não, não tem ameaça, mas que a árvore continha uma espécie de mal em seu interior, e que o homem se tornaria participante de tal substância, caso comesse de seu fruto, vindo a se envenenar em todo seu ser, o que teria acontecido, opa, aí o outro grupo fala, não, não, Deus não é mal, Deus não é mocilada, Deus não paga o mal com o mal, o problema não é esse, o problema é outro, qual seria o outro problema? É que essa árvore, o fruto dessa árvore, trazia uma substância, chamada morte, tinha um veneno dentro desse fruto, e que Deus não teria ameaçado, teria advertido o homem, com respeito ao veneno que tinha dentro da árvore, observa que isso é só uma tentativa de preservar a árvore, enquanto árvore, na mente, no conceito popular, ou seja, como a árvore não pode ser simbólica, então vamos dizer que essa árvore tinha um veneno dentro dela, que era a própria morte, daí vão dizer, a árvore da vida continha o que no fruto dela? A vida eterna, então duas árvores, com dois frutos diferentes, o fruto da árvore do conhecimento tinha morte, e o fruto da árvore da vida tinha o que? A vida, então veja a que conclusão se pode chegar com esse raciocínio, com esse raciocínio, diríamos assim, se o homem come da árvore da vida, ele tomaria o que dentro de si? A vida, bem, como essa aqui é apenas uma árvore e uma mera árvore, agora uma árvore especial, porque tem a vida enquanto substância, para quem crê na trindade, só para ficar mais claro, você diria assim, olha, o pai tem vida em si mesmo e ele dá vida ao homem, Cristo tem vida em si mesmo e ele dá vida ao homem, o Espírito Santo é o Espírito da vida, o Espírito que dá vida, e portanto, da vida ao homem, e agora surge um quarto, uma árvore que tem vida em si mesma e pode dar vida ao homem, você vai ter que incluir a árvore na trindade, que deixa de ser trindade para ser tetradade, essa palavra não deve existir, né? É trindade, tetradade, eu acho que eu misturei aqui o grego com o latim, mas não tem problema, bem, de todo modo, veja a que conclusão se chega, mas vamos nos deter à árvore do conhecimento que este é o ponto, haveria um veneno, uma substância, um mal contido no fruto da árvore, faz todo sentido, não faz? Não, vamos pensar um pouco, eu até me lembro que alguém uma vez fez uma metáfora maravilhosa, falou assim, imagine vocês que o fruto da árvore do conhecimento tinha uma substância, substância, chamada morte, dentro dela, então não é Deus que ameaça, é o fruto que é envenenado com a própria morte, com um veneno mortífero, olha a metáfora, como o homem é formado da terra, logo, tomar o fruto da árvore do conhecimento e comê-lo é plantar o fruto da terra, olha a metáfora, de modo então que quando o homem come do fruto, a morte é plantada dentro dele e qual é o resultado? O homem sofrerá, portanto, a morte eterna, poxa, ficou fantástico, achei bastante criativo, legal, interessante, mas seria esse o problema? Imagine você pegar um filho de 4, 5 anos de idade, envenenar um pão, e falar, filho está aqui sobre a mesa um pão envenenado, vou fazer uma viagem longa e você pode comer de tudo nessa casa, menos desse delicioso pão, com aquela remelinha amarela em cima, bem deliciosa, um pão chamativo, uma broa gostosa, mas eu coloco veneno dentro desse pão para testar a obediência do meu filho de 4, 5, 6 anos de idade, você faria isso, querido? Imagina, Deus colocou em uma árvore envenenada, olha, eu vou colocar essa árvore aqui, não como, estou avisando, bem, ora, bastaria que Deus não colocasse a árvore, não colocasse o veneno na árvore, não, mas é porque Deus, o homem tem que servir a Deus, tem que obedecer a Deus, livremente, então Deus vai testar o homem, mas veja a que consequências essa interpretação nos leva, vamos ao texto e vocês verão o que acontecerá, último parágrafo da página 60, entretanto, essa interpretação põe novamente em xeque a natureza de Deus, pois se assim fosse, chegaríamos a trágica conclusão de que Deus seria o criador do mal, ou melhor, desculpe-me, chegaríamos a trágica conclusão de que Deus seria o criador de tal substância maligna e portanto o criador do mal, uma vez que o eterno foi quem criou todas as coisas, o que inclui todas as árvores do jardim, então, vamos lá, aqui é um argumento que nós acabamos de fazer em relação a luz e as trevas, devemos fazê-lo agora novamente e que é preciso que todos se esforcem por entender, quando nós usamos a palavra natureza, quando nós usamos a palavra substância, duas palavras, substância e natureza, nós estamos dizendo substância é algo que há, algo que existe, por exemplo, este copo tem substância e a água também tem substância, pode ser tocado, pode ser armazenado, pode ser de alguma maneira estudado e quando falamos de natureza, queremos dizer no estado natural conforme Deus criou, conforme foi gerado pela natureza, então, se alguém diz que o mal estava dentro da árvore ou dentro do fruto, logo a pessoa pensa no mal enquanto uma substância, enquanto uma coisa e se é uma substância, uma coisa, teria sido criado por alguém, sim ou não? aí você pensa num Deus criador, pensando, gente, eu vou criar agora, vai ser uma coisa maravilhosa, eu vou criar anjos, aí cria anjos, eu vou criar arcanjos, aí cria arcanjos, eu vou criar o homem, cria o homem, vou criar a água, os peixes, os pássaros, as aves, só coisas fantásticas, coisas bonitas, coisas maravilhosas, aí depois você fala assim, é, mas está faltando alguma coisa aqui para fechar essa criação maravilhosa, ah, já sei, vou criar um veneno, é, vou criar um veneno, uma substância mortífera capaz de matar a criação que eu acabara de criar, faz sentido para vocês isso? Seja honesto, faz sentido, vou criar um mal, uma coisa, um elemento, uma substância, e quem passar por aqui comer é problema dele, se vira, dane-se, então, não faz nenhum sentido, até porque a escritura dá o testemunho de Deus após toda a sua criação, olha o parágrafo seguinte, o testemunho das escrituras é este, abrem aspas, viu Deus tudo quanto fizera, isso aqui é o finalzinho da descrição da obra de criação e reconstrução do universo, viu Deus tudo quanto fizera, ele viu tudo, e o que ele disse? e eis que era muito bom, tudo o que Deus fez é muito bom, puxa, até quando nós vamos insistir numa criação deficiente? Até quando nós vamos insistir numa criação bela, maravilhosa, mas que Deus colocou um gatilho nela para desferir um golpe contra a própria criação a quem Deus quer bem, Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, então o mal não pode existir no universo enquanto uma coisa, enquanto uma substância, e há, eu me recordo há algum tempo, um irmão que nos segue aí, nos acompanha nas redes sociais, até no Sem Fronteiras salvo engano, não tenho bem certeza, mas me parece até onde ele falou, que nunca mais eu ouvi falando nada, ele não podia compreender como que o mal não existe, ele fica perturbado a pessoa, mas como é que você tem coragem de afirmar que o mal não existe se você vê maldade todo dia, basta ligar a televisão, maldade, sai na rua, maldade, você vê uma doença, é um mal, consumindo o homem, como que não existe o mal, não é, e nós temos que repetir umas centenas de vezes, milhares de vezes, que o mal não existe enquanto substância, não existe enquanto uma coisa, senão que o mal é a ausência do bem, observa que todas as vezes que você se afasta do bem, você encontra a maldade enquanto uma condição, assim como se afastar da luz, dá nas trevas, se afastar da vida, dá na morte, observa que as coisas negativas todas, elas não são em si mesmas, como Deus é perfeito, isso é um Deus perfeito, não é, seria mais ou menos assim, olha, um pai supre os seus filhos numa casa, pensa na sua casa, então o pai é o provedor, então ele compra frutas frescas, legumes, verduras, carne, cereais, etc, e a mãe prepara o alimento com muito carinho, com muito cuidado, provendo diariamente tudo o que é necessário para a saúde do filho, a saúde da criança depende do tomate que ela come, do alface, do repolho, do arroz, do feijão, e está tudo provido aqui, mas se a criança resiste comer, ela terá saúde, aqui está a saúde, nos alimentos, nutrientes, vitaminas, sais minerais, tudo o que você precisa para uma boa saúde, estão aqui nos alimentos, a fonte da saúde está aqui, mas a criança ela fala, não, eu não vou comer, ela resiste, se apropriar do alimento, do sustento, da saúde, qual vai ser o resultado? Daqui a pouco a criança vai estar com fraqueza, não é fraqueza? Aí vai ao médico, o médico vai pedir exame de sangue, e fala assim, está faltando ferro no sangue dessa criança, foi o pai que colocou o veneno na comida para o filho perder o ferro no seu sangue? Não, o ferro está nos alimentos, come couve, coma feijão, e você terá bastante ferro no seu organismo, então, observa que é a ausência daquilo que está provido, da provisão, que leva à enfermidade, que leva à doença, então, o mal é a ausência, o mal não é uma coisa, o mal não é uma substância, para o mal ser uma coisa, ser uma substância, ser da natureza natural, seria necessário que Deus o tivesse criado, o que não é verdade, calma, eu sei que vão citar Isaías capítulo 45 versículo 7, querido, isso é muito simples de entender, alguém vai falar assim, mas Isaías capítulo 46 versículo 5, há uma declaração em discurso direto, que o próprio Deus estaria dizendo, eu, o Senhor, faço a luz e crio as trevas, já aí já mata a situação, porque trevas não existem, né, nem existe no mundo espiritual, nem no mundo físico, a prova é que se você lê Salmo 139, em algum lugar, o Salmo bem comprido, bem grande, mas em algum lugar, Deus fala o seguinte, o salmista dizendo, para ti, ó Deus, não há treva alguma, não há treva que seja treva, para ti tudo é luz, e é óbvio que sendo Deus a luz, não pode haver trevas para Deus, né, e no mundo físico a própria treva não existe, ora, mas isso é muito filosófico, vocês concordam? é um pensamento filosófico, então como entender que a treva não existe se eu me deparo com a treva constantemente? Quando anoitece as trevas caem sobre a terra, mas porque a ausência da luz do sol vai gerar a treva, então a treva existe, não enquanto uma substância, enquanto um fenômeno, e é um fenômeno causado pela comparação à luz, então a treva é uma possibilidade, a partir do momento que Deus cria a luz enquanto uma existência, a possibilidade das trevas está criada também, treva é possibilidade, morte é possibilidade, morte não é um ser, a guerra é uma possibilidade, se você ausentar-se da paz, treva, o mal é uma possibilidade, quando se afasta do bem, então essas coisas, mal, treva, que não existem em si mesmas, porque não são coisas, não são substâncias, elas existem no plano das possibilidades, a partir do momento que há uma coisa de fato que existe, o seu oposto passa a existir em possibilidade, não em substância, perfeito? Bem, de todo modo, vamos avançando na leitura, o testemunho das escrituras é este, viu Deus, tudo quanto fizera e eis que era muito bom, e portanto, nada há na criação que não seja benévolo, como também afirma o novo testamento, tudo o que Deus criou é bom, falar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, tudo o que Deus criou é bom, afinal, todos os seres criados têm a sua origem no próprio ser divino, o eterno é a fonte de onde jorra a vida criadora, quinta essência de todas as criaturas que a todos os entes faz existir, e como é sabido de todo bom leitor das escrituras, de uma fonte não pode jorrar o que é doce e amargoso, nem da luz pode proceder às trevas, de sorte que tudo o que existe é criação de Deus e como tal é essencialmente bom, vocês acreditam queridos que há uma corrente teológica de raciocínio que acredita que Satanás a figura do Satanás do diabo o bicho ruim o Lucifer eles entendem que o diabo sempre foi diabo eles não acreditam numa possível queda de um ser eles acham que Deus criou todos os seres mas um ser mau chamado diabo então daí vocês tiram como é a construção da teologia do cristianismo e daí vem toda a ideia de maniqueísmo e vem toda essa ideia dessa luta de duas forças e dois deuses eu até encontrei uma imagem interessante salvei do meu celular depois eu vou disponibilizar para os irmãos talvez lá no grupo da igreja eu coloco lá a imagem de Jesus né para representar a Deus numa queda de braços com Satanás os dois é de igual para igual os dois braços estão bem retos é a ideia da Marvel né da como é que o nome daquela indústria de filmes Marvel é que cria vê que não acaba nunca os filmes sempre se renovam porque só existe uma vitória uma derrota parcial de um dos lados para logo ressurgir e continuar o movimento da luta entre o bem e o mal engana-se quem pensa que Satanás luta contra Deus engana-se quem pensa que o homem luta contra Deus engana-se quem pensa que uma atitude humana chamada pecado ofende a Deus Deus ele é intocável ele está acima de qualquer consideração de qualquer força quem é poxa vida eu tenho que dar fazer a comparação para vocês entenderem não é se o homem pode lutar contra Deus e vamos aqui tomar a figura de Nirod como metáfora e exemplo porque o Gênesis vai colocar Nirod nessa afronta contra Deus como aquele que se põe na ponta dos pés para encarar a Deus para falar da rebelião e isso é rebelião de fato e de verdade só que a rebelião só existe para o homem o homem sim ele se coloca na ponta dos pés para encarar a Deus e afrontar a Deus ele faz isso todo dia toda hora agora Deus não está lá diante do homem recebendo esse dedo na sua face impossível ah pastor você tem problema de cabeça é lógico que o homem afronta a Deus que é a luta que é a batalha que é a guerra para você entender é só você pensar um exemplo básico 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 que não consegue traduzir Deus e o homem mas é o exemplo que nós podemos colocar no momento pense numa ameba quem aqui já viu uma ameba um ser unicelular sabe o que é um ser unicelular formado de uma única célula não tem cérebro não tem nada você nem vê de tão pequeno que é você não consegue vê-la você precisaria de um microscópio para poder vê-la não enxerga e se enxerga deve ser na mesma dimensão e da proporção do seu próprio ser seu próprio corpo não é mas imagine que essa ameba é o homem não é uma ameba tetraplégica cega sonsa esquizofrênica muda surda imagine que essa ameba seja o homem e que o homem você fosse Deus é só uma metáfora né no âmbito do confronto do confronto que mal ela pode te fazer no âmbito do confronto não é não é que ela não possa te dar uma diarreia não não vai por aí não vai por aí mas no âmbito do confronto o que ela representa para você nada você a ignora completamente é impossível você se ofender porque a ameba se põe sobre seus pés lembrei do irmão Pedro vamos nos colocar sobre nossos pés ele fala né irmão Pedro é uma bênção então a ameba colocasse sobre seus pés encarar o homem ficar ameaçando o homem e você ah essa ameba me ofende profundamente eu vou matar essa ameba essa é a ideia muito elementar muito rudimentar mas é exatamente isso que se tem na mente não é imagina você vai se entender claramente na experiência dos cristãos de um modo geral imaginem vocês que os crentes eles tem uma ideia de Deus tão pequena e uma ideia do diabo tão grande é o cristão evangélico sobretudo da linha pentecostal não é pentecostal Deus é um ser tão insignificante o diabo é um ser tão poderoso que eles ficam 24 horas pedindo o livramento do diabo ah mas Deus é poderoso para dar o livramento cadê o livramento porque você olha está todo mundo derrotado ou não está não vamos devagar não é o testemunho de televisão não testemunho de televisão é marketing eu falo da vida do ser humano do homem que está ali na vida real e concreta dele então é uma mãe que passa a vida inteira orando pelo filho para Deus salvá-lo das drogas e o filho está lá nas drogas segundo a ideia que se cria do bem e do mal Satanás está vencendo e quando o filho num tiroteio contra a polícia ou contra uma outra uma facção morre naquela condição quem venceu quem venceu é a pergunta e o pior a teologia como um todo vai dando o suporte que Satanás venceu pelo menos sobre aquela vida porque segundo o restante da teologia essa vida morreu numa condição que é irreversível é lago de fogo direto Deus é amor Deus é poderoso Deus é tudo mas quem está ganhando mesmo é o capeta isso é uma visão totalmente maniqueísta que Deus criou o mal como um ser uma coisa para lutar contra ele próprio o diabo sendo uma criatura criada por Deus enquanto o diabo nós estamos desconstruindo tudo isso para dizer todos os males que nós sofremos são o resultado e a consequência dos nossos próprios atos da nossa própria decisão enquanto humanidade enquanto humanidade não é nem enquanto indivíduo porque enquanto indivíduo nós sofremos mas quantos problemas da humanidade não nos afetam diretamente são muitos nós estamos ligados pela terra o homem criado por Deus da terra a humanidade está conectada ligada numa unidade e todos nós sofremos é covid é um exemplo não é de todo modo a grande notícia e a grande novidade é que Deus desde o começo do mundo já está trabalhando para resgatar toda a sua criação se você consegue ver uma criação bela em Gênesis capítulo 1 e 2 se você vê a partir de Gênesis 3 uma criação né sendo destruída em decadência constante contemple a escatologia bíblica quando Deus encher todas as coisas como se fala de escatologia todo mundo só pensa em raio em taça da ira fogo enxofre não é mas escatologia são as coisas finais e as coisas finais não são fogo nem taça as taças farão parte de um processo ainda mas a consumação de tudo é Deus enchendo todas as coisas é Cristo sendo tudo em todos e é todo o universo convergindo para Cristo e por fim o Cristo de Deus vencendo todos os inimigos e o último inimigo a ser vencido é a morte e aí o filho entregará o reino ao pai e isso representa a vitória de Deus sobre o mal enquanto a possibilidade de afastamento e esse mal enquanto possibilidade de afastamento nunca foi tão necessária vocês sabiam disso? o mal enquanto possibilidade nunca foi tão necessário vocês sabiam o que vocês são hoje na fase adulta é o produto de todas as experiências que você teve na infância e na adolescência de juventude que todos os males que você cometeu na juventude forjou o que hoje você é é impossível nascer uma criança e você achar que essa criança em todos os dias da sua existência da meninice de infância de adolescência de juventude não errem e venha a atingir uma maturidade impossível então quando Deus cria todas as coisas tudo está em fase de crescimento Deus sabe que essa criação terá uma infância e terá uma adolescência e que é próprio da adolescência o desagregamento mas tudo isso vai abrir um caminho para Deus entrar na história e tomar essa criação sobre si pela obra de redenção e elevá-la à maturidade a escatologia bíblica nova terra é uma criação que foi criada que passou pelos processos necessários que foi redimida e que amadureceu e se encheu da glória de Deus a convergência da criação para Deus quando tudo convergir para Deus será o resultado da compreensão da criação de quem Deus é e de quem ela é em si mesmo ou seja sabe aquele pai que fala assim puxa esse meu filho misericórdia como dá trabalho quem é pai é que sabe e quem não é vai saber se não souber vai ficar sem saber de todo modo aí depois de muitos anos aquele filho cresceu está maduro aí se torna um filhão abençoado não é e o pai olha e fala puxa mas valeu a pena né foi bom foi necessário porque tudo contribuiu então o final de todas as coisas é Deus vencendo sobre toda possibilidade de afastamento por meio de revelar-se a si mesmo a sua criação e de a criação assimilar a revelação de Deus e chegar ao conhecimento de Deus que a leva à maturidade amém queridos bem de todo modo vamos é parar por aqui na página sessenta e um tá bom quando diz o mal consequentemente último parágrafo na verdade já tratamos isso aqui um pouco semana que vem nós vamos retomar exatamente neste ponto e dar seguimento tá bom queridos tchau tchau